Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a um novo vídeo da nossa série de carros, modo Legends ou High Octone Os mods variam muito aqui a cada episódio que a gente faz Mas hoje eu estou aqui no High Octone com alguns personagens muito interessantes que eu quero trazer aqui para o universo de Radiator Springs Então eu vou selecionar aqui uma pista e vocês vão entender todo o contexto Eu quero selecionar aqui uma pista da Copa Pistão Vamos nessa aqui, Sun Valley Speedway, vai ser essa aqui mesmo Sun Valley Speedway, já coloquei aquele códigozinho Fry Fast para a gente desbloquear aqui o modo mais difícil porque eu sou frenético Expert então E galera é o seguinte, eu instalei aqui um novo mod de personagens que acrescenta personagens do filme Carros 3, os corredores de Carros 3 Eu não sei se todos os corredores, mas eu vou descobrir agora, pelo menos os que estão no jogo né, lá do Carros 3, correndo para vencer Vamos ver aqui galera, porque eu preciso ver se está funcionando primeiro A Cruz Ramirez já vi aqui ó, maravilha A Cruz Ramirez de verdade né, a Cruz Cruz Jackson Storm, beleza, agora vem os corredores aqui É, de Carros 1 normal, da Copa Pistão normal Mas eu estou procurando personagens de Carros 3, os nomes são diferentes ó Mad Ford, ah, esse aqui é Todd Max Rilley, Puck Ah, olha o Zeb aí Carl Weathers, aí sim Bob Swift, Rick Arden, Ken Spinner, olha isso aí ó Ken Spinner e Rich Mixon Vamos selecionar então aqui galera Eu sei que o Ken Spinner e o Rich Mixon são personagens do jogo Carros 3 Eles também estão no filme, apesar de não aparecer com tanto destaque Mas no jogo eles são possíveis, nós controlarmos eles né, tanto o Ken Spinner quanto o Rich Mixon E aqui para a nossa corrida da Copa Pistão, olha quem está do meu lado aqui Tick Ricks, mas é o Tick Ricks um pouco diferente Uma pintura meio americanizada, é o Tick Ricks galera Largou aqui atrás e eu estou correndo com o Ken Spinner Vocês viram que eu também podia ter corrido com o Rich Mixon É, tinha também a Cruz Ramirez, o Jackson Storm É, foi o que eu imaginei, personagens do jogo Carros 3 Não são todos os personagens do filme Carros 3, beleza? Então vamos lá, Ken Spinner sendo controlado aqui nessa corrida da Copa Pistão Eu sou um carro da nova geração, então em tese eu não vou ter muita dificuldade Para poder passar os carros da antiga geração Apesar que, lembra que eu coloquei no modo mais difícil, o X-Pad E galera, para ficar ainda mais real, eu não vou usar turbo Durante as 12 voltas que nós temos aqui, eu não vou usar o turbo Vou tentar na velocidade do Ken Spinner, ultrapassar os carros Como Tick Ricks, Relâmpago McQueen, o Rey Eu não sei quem são os carros que estão disputando aqui essa corrida Mas eu vou partir para cima Apesar que já vamos completar a segunda volta, abrir a terceira volta E por enquanto eu sou o último colocado Ken Spinner mostrando toda a sua pouca velocidade Ele não está conseguindo encostar nos carros aqui da antiga geração Isso é um absurdo Então eu não sei o que eu preciso fazer Eu não vou usar o turbo até o final, foi como eu falei para vocês aqui Eu vou disputar a corrida aqui na velocidade por velocidade Completamos mais uma volta Fechamos a terceira volta e abrimos a quarta volta E até agora o Ken Spinner sequer passou algum carro O Tick Ricks é o último que está lá brigando O último não, o último sou eu O Tick Ricks está na minha frente brigando por uma posição E eu não consigo passar o Tick Ricks Olha que câmera legal isso aqui galera Eu coloquei aqui agora como se o próprio Ken Spinner tivesse O que ele está vendo aqui na corrida? É isso, é isso que os carros veem Essa é a visão do Ken Spinner É a visão de um carro que é controlado aqui no universo de carros É assim que ele vê Então olha só Estamos aqui em São Valen tentando passar Agora não é mais o Tick Ricks que está aqui na minha frente Tem um outro carro aqui Mas eu ainda sou o último galera Eu ainda sou o último colocado E as voltas vão se acumulando por aqui Volta após volta o Ken Spinner não consegue Alcançar aqui o seu melhor desempenho E aí é o seguinte Depois que eu fizer essa corrida aqui Da Copa Pistão com o Ken Spinner Eu vou fazer uma corrida Lá em Radietor Springs Vou procurar uma corrida de estrada, de terra Para a gente poder correr com o Ken Spinner Vamos ver se ele vai se dar melhor Do que ele está se dando aqui Nessa corrida da Copa Pistão Ele não consegue passar galera Olha, velocidade por velocidade aqui Está difícil Está difícil porque a gente está aqui em uma média de 138 milhas por hora Não é quilômetros por hora Eu sempre esqueço de mudar isso aqui galera Tem um pessoal que fala Ah, muda lá para quilômetros por hora E toda vez que eu entro eu acabo esquecendo Está milhas por hora 130, 140 agora milhas por hora Eu precisava converter para saber quanto que é 140 milhas por hora em quilômetros por hora Me ajuda aí Coloque nos comentários Vocês que são bons nesse negócio de transformar milhas por hora em quilômetros por hora Para saber qual é a velocidade real aqui 144 milhas por hora Me digam aí quanto é isso em quilômetros por hora Olha com quem eu estou disputando espaço aqui agora galera Se eu não estou enganado é justamente com o Rich Mixon Justamente com o Rich Mixon Eu acho que é ele hein galera Eu acho que é ele Eu penso que é ele Mas com uma pintura um pouco diferente Passei bonitamente Eu já não sou mais o último Pelo menos isso né pessoal Pelo menos eu não sou o último mais Eu estou em 19º agora Eu consegui passar um carro da nova geração E não consigo passar um carro da antiga geração Isso é um absurdo Eu não sei o que eu preciso fazer aqui Para conseguir me destacar nessa corrida em Sun Valley E galera deixa eu falar uma outra coisa que me ocorreu aqui agora Estou pensando aqui agora Vocês se lembram que quando a gente fez uma temporada Acho que foi logo quando eu comecei A gente fez uma temporada da Copa Pistão Usando essas corridas aqui de carros Mare National Championship Lá de carros 1 Vocês lembram que a gente Fez uma temporada de Copa Pistão aqui Me deu uma saudade Porque isso aqui é de verdade Copa Pistão Nada contra o Nasca Racing de 2003 lá né Porque é até um pouco mais real Apesar de ser bem antigo Eu fico tentando colocar mod Pelo menos de alguns personagens Jackson Storm Cruz Ramirez Relâmpago McQueen Nesses jogos da Nasca mais novos Eu estou quase passando aqui Quem que é esse? É o Akin Axler não é? Eu acho que é o Akin Axler esse aqui O número 52 Me parece ser ele Na minha frente é o Billy Oil Changer? Acho que é Também não tenho certeza As pinturas são diferentes aqui Mas é... Eu fiz uma temporada da Copa Pistão Usando esse jogo aqui ó Carros Véria National Championship Eu corri se eu não estou enganado Com o Rei Eu acho que foi o Rei Eu não lembro Primeira temporada Uma longínqua Primeira temporada Acho que foi uma só que a gente usou Olha o Tic Hicks aqui Vou passar o Tic Hicks aqui galera Na última volta Na última volta Vou passar o Tic Hicks aqui Na última volta 12 de 12 Olha isso aí Ganhei a posição do Tic Hicks Dá para ganhar mais duas aqui ó Dá para ganhar mais duas Passei dois carros aqui ó Maravilha Subi para 14º lugar E vai acabar Acabou Vai acabar E acabou mesmo Olha isso aí McCoy foi o primeiro Clarkson Cortland Os nomes são loucos Uma loucura isso aqui gente É... Olha isso aí Lee Jr Não é o McCoy Light Não É o Carl Weathers Esse aqui O 42 Tem o Relay aí também Vocês podem ver Esse é o McCoy de verdade Só que o McCoy com outra pintura Pessoal é o seguinte É... Eu vou selecionar aqui uma outra pista Eu sou o Lightning também Eu vou selecionar aqui uma outra pista É... Mas eu não vou fazer aquele menu É... Inicial não Então eu já vou fazer um cortezinho aqui Olha o Marty me ensinando que eu tenho que usar o tubo Eu vou fazer um corte aqui A gente volta direto para a corrida Lá em Radiator Springs Beleza? Então segura aí Vem comigo Beleza galera Voltei aqui ó Eu estou agora em Radiator Springs Numa corrida de uma volta só Tem vários carros aqui Inclusive o Rey O Rey está aqui do meu lado Só que é o Rey com uma pintura diferente também Eu estou vendo aqui vários outros carros E a disputa vai ser intensa Ken Spinner Agora numa corrida que mistura Terra, mistura asfalto Nas redondezas aqui de Radiator Springs É isso que a gente vai fazer Na verdade estou passando agora Ai droga Calma Na verdade estou passando agora em frente ao Centro de treinamento do Sargento Aqui é onde o Sargento treina todos os seus carros Para se tornarem Mais competitivos Eu sei lá Agora vamos passar pela parte do Do cinema Do City Drive-in né Eu chamo assim City Drive-in Vou passar aqui por dentro dele Eu já estou conhecendo essa pista Olha aqui é o cinema de Radiator Springs Só que me parece que agora Em vez de eu voltar para o centro de Radiator Springs A gente vai seguir reto Contornando aqui por trás do Hotel Coase Não chegou nem para trás do Hotel Coase A gente está indo Como se nós estivéssemos indo na direção De Ornament Valley É isso aí Mas eu estou contornando aqui A parte do Ornament Valley Lá do lado da Willis Build Droga Calma, calma, calma Eu preciso ter que concentrar Olha, o Head passou aí A coisa ficou tensa O Care Speeder não está bem Não está bem aqui nessa corrida As coisas não estão fáceis Para o nosso grande corredor Coei bonito aqui Agora eu vou voltando Para o lado de Radiator Springs Aqui agora sim Olha lá o Hotel Coase Conin A gente vem para cá Beleza Eu vou passar por baixo aqui Opa, opa E passei direto Off track Passei direto Passei direto Agora, eu sei lá onde eu estou agora Estou perdido no mapa Vamos concentrar aqui Eu tenho que recuperar minhas posições Porque eu caí para terceiro Vamos subindo aqui agora Agora é como se a gente tivesse Deixa eu ver aqui Ah tá A gente está voltando Para o centro de Radiator Springs Olha ali O tribunal Pegamos a avenida principal De Radiator Springs A avenida que o Macuim reformou E Conseguimos essa vitória Ken Spinner Conseguiu essa vitória Com o Daryl Cartripper Em segundo lugar E o Rei foi o terceiro Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa série de Carros Modo Legends Se vocês gostaram Deixe o like Compartilhe muito esse vídeo Com seus amigos E se você que está assistindo Não é inscrito Aproveita Clica no botão de se inscrever Para não perder nenhum conteúdo A gente vai se ver em breve No nosso próximo episódio De Carros Modo Legends Um grande abraço a todos E eu fui Até a próxima Um grande abraço a todos